Cuidem da terra, pois ela dá os frutos necessários para nos alimentar Cuidem da terra, pois ela dá os frutos necessários para nos alimentar Cuidem da terra Mel em sachê e mel em pote, né? Temos o doce de leite também, que a gente tem a vaca, é tudo orgânico Produtos transgênicos, hoje principalmente na cidade onde eu moro Para você conseguir achar um óleo de soja, assim, parecido Para você consumir hoje, é muito difícil, você não consegue achar mais É tudo transgênico, é tudo modificado, né? Então, hoje você tem muita dificuldade Então, por isso, a agroecologia vai facilitar nessa questão aí de ter os produtos puros, né? Então, esse arroz aqui é produção minha, né? Lá de Querença do Norte, assentamento pontal do Tigre Desde as primeiras jornadas que fui aprendendo sobre agroecologia E a gente já conseguiu aí, fazendo as experiências no lote, né? Então, há mais de seis anos já estou certificado, né? Pela rede Ecovida E sempre que tem a jornada, a gente participa aqui com os produtos Para vender, para fazer troca, para a companheirada, né? Troca em feijão e outros produtos que é interessante É uma maneira de consumir produto orgânico E também nós tivemos a oportunidade de fazer troca de experiência Com os companheiros do Rio Grande do Sul Que já vem mais tempo produzindo arroz orgânico Então, a gente trouxe aqui uma pequena amostra Mas para também dizer e materializar Que é possível, sim, produzir de forma orgânica Pois ela dá os frutos necessários para nos alimentar Cuidem da terra Os frutos necessários para nos alimentar Cuidem da terra Cuidemos da terra Cuidem da terra